E esse aí da direita de calça preta é o Wagner, se preparando para ser o maior quadrilheiro da história. Ou será que seu dom era jogar bola? Corintiano? Será? Vamos ver. E aí um pouco de sua família. E olha o Wagner ali de novo, com a bola no pé. Será que seu futuro era jogar bola? Agora sim. Acho que foi mais ou menos aí que tudo começou. Escondido em um bairro da periferia de São Paulo, Wagner cresceu como todos nós. E descobriu rápido que o mundo não acabava ali na esquina. Logo de pequeno, começou a trabalhar em tudo que era possível e disponível. Padaria da esquina, imobiliária da outra esquina, até engraxou alguns sapatos para ver se ganhava algum. Vendeu gás com seu irmão Jorge, o nenê, na oficina do japonês que arrumava televisões. Vendendo doce no circo, de office boy, no escritório, de guincheiro, de motorista, motoboy, pedreiro, pintor, na papelaria, na marcenaria. Bom, enfim, acho que dá para ter uma ideia, né? Neste começo complicado, não desmerecendo as dificuldades de ninguém. Mas aqui vai um pouco do porquê vale a pena o esforço. Meu nome é Sérgio Mionichenko, eu moro em Los Angeles, Califórnia. Eu apresento, produzo um programa de rádio chamado Brazilian Hour, ou A Hora Brasileira. É um programa produzido no Consulado Geral de Los Angeles e é um programa nacional nos Estados Unidos e distribuído para o mundo inteiro em português, inglês, espanhol e francês. Eu acredito muito que aquilo que a gente imagina ou sonha pode se tornar realidade. Eu tive o prazer sempre de entrevistar grandes músicos brasileiros e músicos internacionais. E eu acho que o sonho e o desejo é algo muito importante. Eu acho que tudo começa na imaginação. Tudo começa em se querer algo. E também sonhar certo. Sempre que sonhar, sonhar com algo que possa ser seu de verdade. Não sonhar com coisas absurdas, inatingíveis, mas sonhar com coisas que possam fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Que você possa se dedicar. Eu conheci o Wagner em Los Angeles há muitos anos. Foi quando houve aquela tragédia dos mamonas assassinos em São Paulo, quando aquele avião teve um acidente. Eu naquele dia estava à procura de alguém, de algo que pudesse dizer algo sobre os mamonas. E por coincidência eu esbarrei no Wagner Fulco, na entrada do consulado do Brasil em Los Angeles, onde nós temos estúdio de rádio. E conversando com ele, ele me disse, não, eu conheço. E aí fizemos uma gravação a respeito disso. E a partir daquele dia, até o dia de hoje, nós somos bons amigos. E o Wagner, ele é o resultado, acredito eu, de fé, de acreditar. De saber que tudo é possível. E um dia, a gente sentou para tomar um café, ele falou, tem um projeto. Estou pensando em montar um estúdio. Então, um estúdio pode ser um estúdio pequeno, um estúdio grande, um estúdio... A gente não sabia, eu não sabia o que era. Aí, ele começou a explicar que era uma propriedade fantástica e o equipamento que ele ia comprar. Mas, mesmo assim, é meio abstrato, né? Mas, só assim, entrando no local, deu para perceber que seria um estúdio maravilhoso, com tremendo equipamento. E um local, imagina, Carmen Miranda, em Los Files, em Los Angeles, que é um dos lugares mais lindos da cidade. E é só aquelas histórias, né? Uma pessoa imagina algo, você fala assim, eu quero fazer isso. Às vezes, o amigo até fica em dúvida, será que é possível, será que vai acontecer? E, na verdade, não só vi a construção, a reforma da casa, onde ficaria o estúdio, mas, hoje em dia, é um estúdio que trabalha o tempo todo. Grandes artistas passam por aqui, ou já passaram por aqui. Eu lembro, uma vez, telefonei para o meu amigo Sérgio Mendes e falei, olha, queria te mostrar um estúdio de um amigo meu, Wagner Fulco. É um espetáculo. O Sérgio já gravou no mundo inteiro, conhece tudo isso. Quando ele entrou no estúdio, ele ficou encantado. Ele pegou o telefone, chamou o Will AM e falou, vem para cá, eu quero te mostrar esse estúdio. Eu acho que, no dia seguinte, eles estavam gravando. A gente vem nessa trajetória, até chegar em Los Angeles, e aí a coisa se engrandece, fica maravilhosa da forma que é. Então, eu acho que a minha história é uma boa história, é uma história positiva. Eu acho que a história do Wagner Fulco é uma história brilhante e que não termina aqui de forma alguma. Está em andamento e está progredindo a cada dia que se passa. E aí Música 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 E nós fizemos um importante player de toda a produção, S.W.A.T. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí